Música E vai, e vai, e vai de ui 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 a minha bateria é igual o lodo Música Vamos praudir nossa bateria aí, vamos praudir a bateria Vamos praudir, ó, ó, todo mundo furar de ponta agora Desde 95, ninguém se cura a gente, chama a bateria a bateria Desde 95, ninguém se cura a gente, chama a bateria a bateria Música 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 Ó, meu irmão, a melhor parte da festa é nossa bateria, vamos brincar na moral, meu irmão Ó, vamos atassando um pouquinho agora de novo, de novo, de novo Música 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 Bola rapa! Bola perna! Meninho! Bola cabeção! Bora doida! Jove carai! Segura! 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 Ó escuta! Segura! A mina ta aqui presente também, ta ligado? Segura! 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 Queimou do comando! Chega aqui na frente também aqui! Ó! Acaba de chegar o MC Chão, ta ligado? Ó! Escuta! Escuta! Vamos tirar nossa última onda aqui! Abaixa todo mundo porra! Arrepia minha bateria! Arrepia minha bateria! Arrepia agora! Arrepia agora! Pode arrepiar agora! Pode arrepiar agora! Fala! Estou tirando! Fala! Parque aqui em Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Brasil! A Inferno passa a volta! Ele começa o O O especial Hispano! Fala! Fala! Comando feminino Comando feminino Comando feminino Comando feminino Comando feminino Comando feminino